Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro A Divina Comédia, de Dante Alighieri. A gente está no volume 1, chamado Inferno, tá? Na última leitura, eu tinha parado na página 176 do livro, no canto 26º. Hoje eu vou tentar ler até o canto 31º, e daí eu vou dar continuidade no próximo vídeo, que será o último. A leitura deste volume aqui, já que o livro tem apenas 34 cantos, tá? Pelo menos neste volume aqui, chamado Inferno, 34 cantos, tá bom? Então, vamos lá. Página 176 do livro. Foi onde a gente parou no último vídeo, tá? Vamos lá. Canto 26º Chegando os poetas do oitavo compartimento, distinguem infinitas chamas, dentro das quais são punidos os maus conselheiros. Numa chama bipartida, em estão Diomides e Ulisses. Este último, a pedida de Dante, narra a sua última navegação, na qual perdeu a vida com seus companheiros. Folga, ó Florença, a fama tens tão grande, que asas bates por terra e mar vaidosa, até no inferno o nome teu se expande. Entre os ladrões, ó cousa vergonhosa, principais cinco achei que em ti nasceram. Serás por honra tal, vangloriosa? Se os velhos sonhos com manhã se geram, em breve há de sentir o que de prato, quanto mais outros por teu dano esperam. Prato, pequena cidade perto de Florença. Presto que venha, será tarde o fato. Se o mal tem de ferir, fira apressado. Mas velho me há de ser mais grave e ingrato. Partimos do rochedo ao cantilado. Nos degraus em que havíamos descido, soube o mestre, e por ele eu fui levado. Em nosso irmão caminho e desabrido, prosseguimos por entre agras fraguras pelas mãos, sendo o pé favorecido. Ainda na alma exercebaram-se amarguras, do que hei visto lembranças avivando. E quanto posso o coração nas puras, veredas da virtude vou guiando. Porque o bem, o bom astro ou o deus doado, eu próprio não converta em mal nefando. O rústico no outeiro reclinado, na estação em que o sol o mundo aclara, mais lhe mostrando seu semblante amado, já quando a mosca o sucessor depara, pirilampos não vê tão numerosos no vale onde vindima, ou ceifa, ou ara. Quando não fosse o oitavo, os temerosos fogos que há visto, dos que ao cima alçado, fitam no fundo os olhos curiosos, como aquele de ursos foi vingado, quando voou de Elia, o carro ardente, ao céu, ao céu, por frisões ígneos transportadas. Seguiu, cavista, o volume que somente dos ares na extensão aparecia, com as nuvens se elevando velozmente. Assim, naquele abismo se agitando as flamas via, em cada qual estava uma alma em seus fulgores, ocultando, para ver lá da ponte me inclinava, se amparado da rocha ou não estivesse, tombara ao fundo dessa iante cava. O mestre, ao ver que a mente se embevesse, em cada fogo diz-me um condenado, como em hábito, em volto, arde e padece. Sou te ouvindo, tornei, certificado, do que era, há pouco em mim, simples suspeita. Pretendia inquirir, maravilhado. Que significa o fogo que endireita a nós, e se partindo, iguala a pira, para inimigos e irmãos outrora feita. Estão lá dentro dessa flama de ira, Diomides e Ulisses, em castigo, sócios são como outrora a um cido em ira. Diomides e Ulisses, heróis gregos, combateram juntos no assédio de Troia. Lá dentro, gêmeo péfito inimigo, inventor do cavalo que foi porta, por onde a Roma veio o início antigo. Chora-se a fraude que Deidâmia, morta, ainda exprobra a Aquiles ressentida. Pelo Paládio, a pena se suporta. Tem uma referência aqui, Paládio. O poeta lembra três passagens astuciosas de Ulisses, o cavalo de madeira para enganar os troianos, a descoberta de Aquiles espaçada em mulher e dos companheiros de Deidâmia, e o roubo de uma estátua de palas que tornava Troia inexpugnável. Se a labareda ao mestre permitida a fala, eu disse, te suplico e rogo, com instância mil vezes repetida. Aguardar-me concedas esse fogo, que bipartido para nós caminha, vês meu anel, ah, dá-lhe o desafogo. Mereço toda complacência minha, teu rolo, eu de bom grado o atendo e aceito. Mas cala-te, que as de ser contente, asinha, falar-me deixa, sei qual teu conceito. Talvez que desses gregos na alva esquiva, produza o teu dizer, ingrato efeito. Propinco-a estando a nós a flama viva, e asado ao mestre parecendo o ensejo, nessa linguagem disse persuasiva, ó vós que nesse fogo eu junto vejo, se por serviços meus, quando vivia, reveria de aprazer-vos o desejo. Nos sonoros versos que escrevia, detende-vos, benévolo um nos diga onde viu penecer o extremo dia. A parte superior da flama antiga, tremular, começa murmurando, como é que o vento lhe assoprando instiga. E a um lado, e ao outro, o símbolo meneando, como se língua fora que falasse, estas vozes profere, lhe diz-nos, quando, de Circe, a Encantos me esquivei fugaz, em que um ano passei junto a Gaeta, antes que assim Enéas a chamasse. Gaeta. Enéas, ao fundar a cidade de Gaeta, deu-lhe o nome de sua nutriz. A saudade do filho, o amo e dileta, velhice de meu pai, de alta consorte, santo amor em que ardia sempre inquieta, não dominaram esse anelo forte, que me impulsava a ser do mundo esperto, das manhas das nações da humana sorte. Lancei minhas vagas do alto mar, aberto, sobre um solenho me seguiu campanha, de poucos, mas já foto o peito incerto. As ondas perlustrando, e visto a Espanha, Marrocos, logo a Ínsula dos Sardos, e as outras que o Cerúlio pega o banho. Já de velhice, nos sentidos tardos, ao fim chegamos ao famoso estreito, onde Alcides aos nautas pôs resguardos. Estreito. Gibraltar, cujos montes, as colunas de Hércules, eram considerados como aviso para que não se passasse além. Que devem respeitar com seu proveito. Deixei Cepta, que jaz ao esquerdo lado, e Sevilha, que ao lado está direito. Perigos mil vencendo e haver surfado, lhes disse, irmãos, chegaste-lhe ao ponte, poente, aliás, da existência este resto, já me guardo. Razão não seja que vos tolha a mente, de além do sol tentar nobre aventura, e o mundo ver que jazó funda de gente. Da vossa raça refletindo a altura, viver quais brutos vedam a vossa origem. De glória vos impele a ambição pura. Com tanto esforço os ânimos se erigem, falar-me ouvindo assim, que ir por diante de entusiasmos sôfregos exigem. Já com popa ao nascente flamejante, asas dos renos são na empresa ousada, e o lenho sempre à esquerda voga avante. Já do outro polo, a noite levantada, via os ácios brilhar, o nosso entanto, na planície emergia-se salgada. Cinco vezes a luz do etéreo manto, a lua difundira e após minguara, depois que a rosto do oceano o espanto. Quando a imensa montanha se depara, em volta a encerração longe aparece, na altiveza outra igual nunca avistara. O prazer nosso empranta se esvaece, da nova terra, eis, subtui rompendo, contra o lenho o tufão medonho cresce. Vezes três em voragens o torcendo, a quarta polpa levantou-lhe ao alto, e a proa ao querer de outrem foi descendo. Cerrou-se o pego sobre nós de salto. Canto vigésimo sétimo Outro danado entra a falar com Dante. É Guido de Montefeltro, o qual pede notícias da Romanha, só terra natal. Contra depois que foi condenado por causa de um mau conselho que, fiado na prévia absolvição, deram papo bonifácio oitavo. A flama já se erguia e estava quieta, não mais falando, e já se retirava com permissão do meu gentil poeta. Quando outro aqui de perto caminhava, pelos confusos sons que desprendia, o olhar nos fez seu cimo que oscilava, como ciclo-touro que bugia, a vez primeira o pranto ressoando do inventor que seu prêmio recebia. Ciclo-touro, o touro de bronze de que Falarides, tirano de agrigento, se servia para queimar os seus inimigos. Berrava pela voz do miserando, na bronze a forma, em dor tanto pungente, que parecia vivo estar penando. Assim se convertiu o som flangente, de flamho no rumor, livre falecendo, caminho em que enrompesse prontamente, mas se exalar pelo ápice impodendo, dar-lhe impulso por ter já conseguido desse mesquinho a língua se movendo. Tu a quem me dirija, temos ouvido, que ainda há pouco dizias em Lombardo, podes ir, tens a sars, já respondido. Ou se enxergar um tanto eu for citado, de ouvir-me não despraza, não despraza-te a demora, bem vês-me não despraza, entanto eu ardo. Se a este abismo telebroso agora, tomba saudosa dessa doce terra, latina onde ei pecado tanto outrora, se os romanhóis têm paz, diz-me-se guerra, pois eu fui lá dos montes entre o Urbino e a sua origem do Tibre, Altiva Serra. Pois eu fui lá dos montes, guido de Montefeltro, que depois de valoroso guerreiro, fez-se franciscano. Para escutar, atento a fronte inclino, e estocando-me a um lado, diz meu guia, podes ora falar que este é latino. Eu, que já prestes a resposta à via, tornei-o pecador incontinente, alma que o fogo assim veste e crucia. Tua Romana em guerra permanente, sempre anda o coração dos seus tiranos, porém nenhuma agora tem patente. Hoje é Ravena, o que era a longos anos. De Polenta, a águia, corte a Alice e a linha, com largas asas, sobre a Sérvia os planos. Polenta, a águia. A família de Polenta, que tinha uma águia por emblema, dominou Ravena e Sérvia. A terra que no tardo a sede tinha, pelo sangue francês, sido inundada, sob verde e leão, sofre mesquinha. Dos mastins de Verrútil, as subjugadas, gente e os dentes cruéis, ainda sentia. Morte a Montagna, deram desapiedada. Mastins de Verrútil. Malatesta e Malatestino de Verrútil, senhores de Rímen. Montagna. Prisioneiro Guelfo que Malatestino mandou matar. Em Lamone, em Santerno, ainda regia do alvo ninho, o leão se converteram de um para o outro partido cada dia. Santerno. Lamone e Santerno, as cidades de Faenza e Ímola. A cidade que o sábio banha, a cidade que o sábio banha sendo entre o plano e a montanha, liberdade, ou vive ou sob o jogo vai sofrendo. O Oranus diz que, em força e na verdade, condescendente se vê, ser, aliás, como hemos sido. No mundo, há de o teu nome, londa e dade. O fogo rumoreja e comovido, de um lado a outro aponta a vuda agita, depois emite a voz neste sentido. Se esta resposta minha fosse dita, a quem do mundo a luz daqui voltasse, queda ficar a minha língua aflita, mas como é certo que jamais tornasse, quem no inferno caiu, se não me engano, de falar não hei medo que embarasse. Homem de armas, depois fui franciscano, crendo pelo cordão ser emendado, por crer o certo e me esquivar ao dano. Se o Papa, todo o mal seja lidado, não me envolvesse a primitiva estrada, como e por que te fique declarado, enquanto a humana forma era habitada por mim, não provei ser leão por feitos, mas raposa por astúcia balizada. Aí o Papa, que no caso é o Papa Bonifácio VIII. Estratégia sutil, ardes perfeitos, tanto soube que os âmbitos da terra eram a fama do meu nome estreitos, da existência na quadra em que muito erra, quem de surgir no porto esperançado nem colhe os cabos nem as velas ferra. Odiei, quando o vera mais ainda, quanto o vera mais amado, eu me lembro e confesso e arrependido, e o perdão ai de mim for alcançado. Dos novos fariseus, príncipe infido, em Latrão, guerra crua declara, não contra Mouro, nem judeu descrito, Latrão. Os colonenses moravam perto da igreja de São João, em Latrão. Contra cristãos, as iras atearam, nenhum traidor contra aque combatera, ou do soldão na terra traficara. Combatera, né? Contra aque que os sarracenos tomaram aos cristãos em 1291. Sacras ordens em si não considera, nem cargo excelso em mim, ou da humildade, cordão que os penitentes seus macera. Como foi de Sirate, a soledade, Constantino a silvestre, pedir cura da lepra, assim também a enfermidade. De seu febreu, orgulho e te procura, remédio em meu conselho, escrupuloso, calene, de ébrio, vinilha, loucura. Fala, insistiu, não sejas temeroso, absorto és desde já, se palestrino a vencer, me ensinares ardilosos. Sirate, conforme uma lenda, Constantino foi curado da lepra por São Silvestre, que morava numa gruta do Monte Sirate. Eu abro e fecho o céu, poder divino, as duas chaves tem, a que há negado, o meu antecessor preço condino. Já dessas razões graves abalado, pior partido no silêncio vendo, lhe tornei, Padre Santo, se o pecado, em que hora vou cair, estás me absolvendo. Darás ao sol e tua glória e conforto, teu glória e conforto, darás ao sol e teu glória e conforto, prometendo demais, pouco fazendo. Francisco me acudiu quando fui morto, mas clamou o anjo negro apressurado, não me tomes, assim me causas torto. Lugar foi-lhe entre os meus assinalado, desde que há dado o conselho fermentido, ficou pelos cabelos agarrado. Perdão, só tem quem gê-me arrependido. Pecado a penitência não se amanha, não pode aquele andar a esta unido. Aí qual foi meu pavor, quando com sangue empolgando me disse, creste acaso, que me falta de lógico arte e manha? A menos me arrastou, que sem mais prazo, da cauda em voltas oito, o dor se enreda, raivoso morde-a e diz, é neste caso, que aos maus prisão se dá na labareda. Assim, onde me vês, fiquei perdido, vou chorando em tais vestes, minha queda. Tendo, pois, essa sorte concluída, aquela flama se partiu de mento, e agitando seu vórtice, estorrecido. Eu e Virgílio, então, seguido a vendo, pelo rochedo ao arco, nós subimos, nós subimos, que o nono fosso cobrem, onde sofrendo, os que cisânia semearam, vimos. Canto 28. No nono compartimento, os poetas encontram semeadores de cismas e escândalos civis e religiosos. Dante vê Malmé que o encarrega de uma embaixada para o herége rei d'Oucino. Fala também com outros danados. Dizer o sangue e as chagas espantosas que eu vi neste lugar, quem poderia, em livre prosa e em vezes numerosas? Nenhuma língua certa bastaria. Fraca palavra, iname a nossa mente. Para o horror, tanto compreender seria. Quando junto estivesse toda gente e lá de Apulha, na infelice terra, perderam o sangue seu na luta ingente. Dos romanos pulmãos e em crua guerra, ao que tantos de anéis deixou vencida, como refere Lívio, que não erra. E a que foram por golpes da batida quando a Roberto Guiscardo resistia e a quem tem sua orçada e ainda espargida. Roberto Guiscardo, combatendo contra os sarracenos, conquistou o reino de Nápoles. Disseperando o campo onde traía cada Apulhês e que no Tagliacoso o velho Alarte sem combater vencia. Tagliacoso, onde morreu Corradino. Das feridas, o aspecto lastimoso não fora qual um fosso nono e imundo apresentava o bando criminoso. Qual tonel que a duelas perde ao fundo estava um pecador que roto ouvia das falsas ao lugar que é menos mundo. As entranhas prendiam-lhe, trazia patentes os pulmões e o saco feio onde o alimento de feição varia. A contemplá-lo estava de horror cheio. Eis-me encaro e me diz abrindo o peito. Vê como eu tenho lacerado o seio. Marfoma sou quase pedaços feito. Antecede-me ali que se alimenta do mento a testa o rosto lhe é desfeito. Ali, Marfoma, Maomé, fundador do islamismo. Não, peraí. Confundi aqui, peraí. Marfoma, Marfoma, Maomé, fundador do islamismo e ali, parente de Maomé. Todos que a dor aqui tanto atormenta de escândalos de cismas inventores pendidos tem qual vez pena crumentar. Demônio deixa atrás que os pecadores aos fios passa de cruel espada da multidão nenhum aos seus furores. No giro escapa da frontosa estrada. cerrar em todo cada golpe o rendo antes que torne a olhar-lhe a face irada. Mas quem é que na rocha te detendo estás dessa arte de latar a pena que Minas te aplicou teus crimes vendo? Não é morto, sentença ou não condena? Torna o mestre, não vem por seu castigo mas para ter experiência plena. Descendo mais profundo vai comigo, que morto sou dos círculos temidos, tão certo é como falora contigo. Ouvindo mais de centro dos punidos, despanta-me encarar se demorar dos seus próprios tormentos esquecidos. A freio do sino diz, pois não findaram, teus dias é e há de ao sol tornar em breve esse desejo de ver-me o não tomaram. Freio do sino sismático é pertencente ao círculo dos irmãos apostólicos. Que se aperceba, pois cercando-o a neve dará triunfo a gente de louvara. A quem venceu assim há de ser leve. Para partir o pé mafoma alçara, ao tempo em que palavras tais dizia, baixou e foi-se apenas rematar. De goela golpeada outro acorria, até as selhas nariz tendo truncado um orelho somente possuía. Como os mais contemplando-me pasmado, ao mais se antecipou e escancarando o canal que de sangue era inundado. Ó tu falou-me que não estás penando que outrora eviste em região latina se eu não erro aparências aceitando. Recorda-te de Pierre de Medicina se tornar-te cordado ao belo plano que de Bercela marca a bossa inclina e aos dois nobres varões diz-se de fono Miser Angiolelo e Miser Guido se o futuro antevendo eu não me engano. Pierre de Medicina por dinheiro fomentou a discórdia entre os senhores da România. Miser Angiolelo e Miser Guido Pierre de Medicina prediz a morte violenta de Miser Guido de Ocacero e de Miser Angiolelo de Carignano. Que do Baixão que os haja conduzido de Católica ao pé ao mar lançado serão por ordem de um tirano infido por gregos por piratas perpetrados entre Chipre e Maiorca o infame feito não viu Netuno crimes igualados o traidor que de um olho tem defeito dessa terra opressor que um companheiro meu tivera em não vê-la morro proveito. Irão a seu convite presenteiro para acordo mas votos de Foscara não pará por temer vento ponteiro. Revela-me tornei-lhe e me declara desse favor que deprecaste em troca quem devera essa terra se pesara. As mãos de um pecador alçando a boca escancarou e disse-me gritando é este a voz porém se lhe sufoca. Exulado ele foi quem dissipando hesitações de César lhe afirmava que a ocasião perdia demorando ou a compara do cúrio se mostrava tendo cortado a língua na garganta que outrora tanta audácia aconselhava dos decepados braços a levanta outro os cutos ao ar caliginoso banha-lhe o sangue a face que me espanta. Gritou memora mosca desde toso foi quem disse o seu fim tem curvasa feita fatal dito a toscana aí bem danoso memora mosca desde toso mosca de lamberti lamberti induziu a matança de buon del monte dando início a luta em florença entre guelfos e jipelinos não sabia e a tua raça que a morte foi sujeita atalhei sobre a dor dor se acendendo em desesperança se partiu desfeita aquela multidão estava atendendo coisas sombrosas vejo que ainda hesitam em narrar provas outras eu não tendo da consciência de a minha lenta o grito só se afiel que o homem torna forte seu barniz da verdade sempre invicto eu via e cuido ver na mesma sorte a profincoar-se um corpo sem cabeça por entre os outros da infeliz corte caminha alçando-a pela coma espessa da mão pendente a modo de lanterna gemendo os olhos seus nos endereça servia ele a si próprio de luzerna eram duas em um era um em duas como ser pode sabe o que governa chegado ao pé da ponte das mãos suas um ao alto a cabeça levantava para ele ouvirmos as palavras cruas vê meu duro castigo assim falava tu que os mortos visitas sempre invita outro já viste igual ao que me agrava eu sou faz minha história conhecida voltando à luz Bertrand de Borne que é dado ao jovem rei consulta em mal tecida Bertrand de Borne poeta e guerreiro francês infiltrou a discórdia entre o rei Henrique II da Inglaterra e seu filho pai e filho inimigos entornado as ilhas de Absalão mais não movera contra Davi Actofel malvado laços tais como eu pérfido rompera meu cérebro assim levo desunido desse princípio que no corpo impera pois por lei sou pois de Italião punido aí está aqui né Absalão as ilhas de Absalão Actofel induziu Absalão a rebelar-se contra seu pai o rei Davi canto 19º chegando ao décimo compartimento os poetas ouvem as lamentações dos falsários que aí são punidos com úlceras fétidas e enfermidades nauseantes em primeiro lugar estão os alquimistas entre os quais Grifolino e Capoccio meus olhos tanto inebriado haviam a turma enorme e seu cruel tormento que ali vim pra te procurar queriam por que assim diz Virgílio estás atento porque a vista dos tristes mutilados prende-te ainda o duro sofrimento tal não fizeste em outros já passados estão-se os resenhar é tensão tua por milhas vinte e duas derramadas já sob os nossos pés envolve a lua é nos escasso o tempo concedido o que ainda as de ver detença exclua talvez se houver astorno conseguido ver o motivo porque eu tanto olhava mas demora tivesse permitido já se partia e eu logo caminhava enquanto assim falava ali em resposta acrescentando lá naquela cava onde a vista cuidadosa estava posta da estipe minha um espírito carpia por culpa que maior pena está disposta não te confranjas mais responda o guia nos males que padece cogitando de ao cuida e estar nesse anto merecia ao pé da ponte ouvi que te indicando o dedo alçava inculminante gestos Geri Delbelo estavam chamando Geri Delbelo Geri Delbelo primo do pai de Dante morto à traição por um da família Sachete 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 não sei S-A-C-H-E-T-T-I eras absurdo no semblante mestro daquele que senhor foi de alta forte quando a tentaste se ausentar presto ó mestre eu disse a violenta morte que ainda não punia justa vingança de quem naquela fronte era com sorte deu causa a usar ao verme essa esquivança talvez ao seu silêncio e ao seu silêncio assim pensando a maior piedade do seu mal me alcança ao roxedo chegamos praticando de onde outro vai divisa-se o seu fundo tudo se vira a luz não lhe faltando subidos do final claustro profundo de malebol de a ponte onde os conversos já se distinguiam do recinto imundo lamentos e ais feriram-se feriram-me diversos de mágoa tanta o peito acetiaram que os ouvidos tapeiam aos sons adversos tão penetrante o dor denunciaram como se da marema e da sardenha enfermos no verão se incorporaram de outros a turba que remédio venha nos hospitais buscar de valdiquiana o dor surdia igual ao que já tenha corrupto corpo e se gangrena ou dana baixando a cestra até a riva extrema mais claramente da caverna insana então vimos o fundo onde a suprema infalível justiça a raça ímpia dos falsários em pena infinda prema de egina quando o povo adoecia e o mar maligno aos animais a morte trazendo os próprios verbos extinguir egina egina não sei e g i n a segundo o vídeo egina despovoada por pestilência foi repovoada pelas formigas que se transformaram em homens deserta sendo a terra de tal sorte que as formigas o poeta o afirmava deveu a antiga gente o alento forte cenas tais mais tristeza não causavam do que almas ver que essa prisão sombria em rumas várias lânguidas juncavam qual sobre a espalda de outro se estendia qual sobre o vento e seu qual se arrastando na dolorosa estrada se extorcia silentes passando acompanhando vemos ou vimos míseros prostrados em vão para se erguerem se exporçando sentados dois um no outro recostados quais torteiras que juntas se aquecessem vi do alto aos pés de pússolas manchadas os criados que usando seu aprecem ou que estejam velando de mau grado almofaça não vi que assim movessem como cada um se agita acelerado com implacáveis as unhas se mordendo de raivoso prurido atormentado e um da pele as crostas abatendo como a faca do sarro arranca a escama ou de peixe na casca mais horrendo ó tu contra um dos dois virgílio exclama que os dedos teus convertos em tenazes por desmalhar do corpo a extrema trama diz-me se entre estas almas contumazes existe algum latino eternamente sejam-te as unhas de servir capazes latino somos torna diligente um dos dois padecentes claquimoso mas tu quem és em declarar consente eu sou quem diz virgílio ao desditoso de ciclo em ciclo este homem vivo guia por lhe mostrar o abismo pavoroso de acesso mútuo a rima que os unia a mim envolveu-se cada qual tremendo tuba imitou-se quem em redor ouvia acercou-se-me o guia assim dizendo quanto quiseres tu agora diz eu logo comecei lhe obedecendo nunca memória possa finalizar na primeira mansão da humana raça mas porções numerosas se abalizem quem sois e donde de o dizer a graça fazei a vossa pena imunda é certo de respondernos pejo vos não faça de arezo foi disse um de siena alberto morte me deu as chamas truculento por feito a que não fora o inferno aberto é siena alberto de siena alberto grifolino de arezo alquimista que foi mandado queimar por alberto de siena disseram engracejar só fundo intento alçar me alzar exposto velozmente essa arte por ter curto o entendimento ouvi ele de saber desejo ardente como não fiz um dedo lá a fogueira mandou-me quem seu pai foi certamente mas as cavas caí na derradeira por sentença de minus rigorosa foi meu crime alquimia traiçoeira e ao varte eu disse nunca tão vaidosa gente pôde alguém ver como condena salvo necolo aquele que inventado do cravo tinha rica especiaria o seu uso deixando enraizado salvo cacha de aciã e a companhia com quem vinhas e bosques esbanjava e o abagreato as chances esgrimia para que saibas quem desta arte agrava contra os de siena o teu severo acerto no meu triste semblante os olhos crava de que horas vê capó capó já está certo que alquimia seus metais falsificara sabes como eu sim em recordar acerto natura hábil bugio armedara salvo cacha de aciã por ironia strica nicolo salimbeni cacha de aciã e bartolomeu de focatiere ao cunhado o abagreato foram todos de siena conhecidos como dissipadores de dinheiro capó capó de siena alquimia que foi queimado no rei canto trigésimo no décimo compartimento são punidas outras espécies de falsários os falsificadores de moedas tornados hidrópicos são constantemente atormentados por furiosa sede entre eles está o mestre adão de brecia o qual narra que a instigação dos condes guide falsificou florim de florença os que falaram falsamente são perseguidos por febre ardentíssima o canto termina com uma altercação entre mestre adão e o grego sinom vigilo repreende dante pois este para escutando as injúrias que os dois trocam entre si quando juno dissemelciosa contra o sangue tebana se inflamava como provou por vezes impiedosa juno por ciúme de semele tebana mãe de baco vingou-se de toda sua estipe tornando louco a atamante rei de tebas o qual matou um dos filhos e no entanto a mulher com outro filho se lançou ao mar tanto insano a atamante perturbava que a esposa ao ver ao colo seu trazendo os filhos dois que a ele encaminhava gritou rede estendamos já estou vendo leão e leãozinhos leãozinhos da emboscada disse raivoso os braços estendendo de um lear com o travável de pancada rodou e o percutiu em penedia ao mar lançou-se a mãe com outra abraçada quando a fortuna as cinzas reduzia a pujança de troia em toda altiva e com seu reino morto reia jazia ecuba triste mísera cativa depois de morta polixena vira do polidoro seu em plaga esquiva ecuba viva de primo ao ver mortos todos os seus filhos pela dor foi transformada em cadela súbito quando o corpo descobrira uivou qual cão de angústia possuída tanto a pungente na alma e a ferira mas em tebas ou troia destruída homens ou feras nunca revelaram raiva em tantos extremos desmedida com almas duas lívidas que entraram nuas correndo os dentes mostrando quais cedas que a possível se esquivaram uma alcançou a capote e lhe cravando no colo as presas rápida arrastava sobre o ventre na rocha o miserando mas o diarezo que tremendo estava é diane esquite disse esse raivoso de outros apenas seu furor agrava diane esquite diane esquite não sei s c h i c c h i florentino de acordo com o filho do morto fingiu-se de buoso donate moribundo ditando o testamento posso livrar-te do outro espírito heroso falei se não te causa assim fadiga diz quem seja antes de ir-se o furioso aquele é respondeu uma alma antiga é mirra infame que paixão impia instigou ser do pai a sua amiga para o seu crime consumar fingia de outra pessoa as formas e o semblante igual ardiu usar esquite um dia para imprêmio alcançar égua farfante contra contra fez buoso morto e ao testamento falso a norma legal deu que é prestante aos dois raivosos estiveram atentos até que diante os olhos se apartaram de outros vou vir ao cru padecimento num do alaúde as formas se notaram se apenas lhes tivesse cerceado na parte em que do tronco se separa da grave hidropesia molestado que tanto humor vicia e tanto ofende que o rosto estreito e faz o ventre inchado a boca ter cerrado em vão pretende qual éticos de sede ressequido a quem um lábio se alça e o outro pende ó voz que ao negro abismo havês descido não sei por que razão de pena isentos olhar e disse prestando atento ouvido de mestre adan miséria e sofrimentos tive a bastança agora ai desejando de água uma gota passa mil tormentos dos ribeiros que ao ar murmurando do casentino lá na verde encosta se vão por moles alveos alveos inclinando adan de brecia falsificador de moedas na mente a imagem sempre tenho posta não em vão mas me sé que me fustiga que o mal de que esta face é descomposta que a justiça que a austera me castiga que o teatro onde hei crimes cometidos mas me acendendo anelos me persiga lá demora romena onde hei fingido em falso cunha a imagem do batista assim meu corpo fogo há consumido se a sombra achasse aqui se aqui já existia de guido ou de alexandre ao seu germano fonte branda esquecera ante essa vista guido dos condes guide induziu o mestre Adan a falsificar o dinheiro de Florença mas um já veio se induzir-me a engano os raivosos que giram não quiseram que importa para andar em vão me afanam se os meus pés transportar-me e ainda puderam de um século ao cabo o espaço de uma linha de apostas a caminho se moveram a fim de o ver na multidão mesquinha do val que milhas onze em torno amplia com largura que de uma se avizinha estar lhes devo em tão triste companhia florins cunhei ao três obedecendo nos quais quilates três de liga havia quem são lhe disse os dois que horas estou vendo quais no inverno mãos úmidas fumegam a destra tua próximos de azendo já estava quando vim eles se entregam desde que descia a aquietação completa e creio assim a eternidade entregam uma acusou José falsária abjeta outro é Sinon de Troia o grego tredo lançam por febre essa fumaça infecta uma acusou José falsária abjeta mulher de Putifar que acusou justamente José outro é Sinon de Troia o grego tredo Sinon de Troia que com suas mentiras induziu os troianos a introduzirem na cidade o cavalo de madeira anojado um do par que estava quedo por verem em vozes tais afronta e ofensa a pança o punho lhe vibrou sem medo suou o caldizabumba a pele tensa o braço mestre Adan lhe envia a face e assim lhe dá condina recompensa e ainda que disse os membros meus em lá se molesta que me tolhe o movimento prestresa prestresa a destra tem com que rechace foste o outro tornava mais que lento quando forçado ao fogo caminhavas só presto eras no ofício fraudulento é certo mas verdade não falavas o hidrópico diz quando exigiram em Troia essa verdade que ocultavas se os lábios meus perjúrio proferiram tu falaste moeda eu fiz um crime aos teus nunca em demônio iguais se viram do cavalo a façanha ainda te oprime responde o que a barriga tinha inchada sobre o teu nome infame meu mundo imprime ardem sede tua língua já gritada grita o grego ardes de égua saniosa o ventre limpando a vista embaraçada escancadas a boca venenosa o moedeiro diz por mal somente se sede eu tenho e a pança volumosa ardes tu e a cabeça tens fervente por lambeiros o espelho de narciso a um aceno correras de repente atento estava aos dois mais do preciso aos dois mais do preciso exigir me fala oh toma atento quase que eu contra ti me encolerizo iroso assim falar neste momento o mestre ouvindo voltei-me corrido ainda sinto rubor em pensamento como quem sonha danos tem sofrido quem sonha espera que sonhando esteja e anela que o que é já não tenha sido a mente sem dizer falar deseja desculpas aspirando a falta sua está desculpado e cuida que um não seja menos rubor lavar a culpa tua disse o mestre se houver amor graveza fique-te à mente da tristeza nua e quando queira o acaso que a torpeza de iguais debates se ofereça em sejo de que eu esteja autelado faz certeza que é ter querendo ouvi-los viu desejo é isso aí pessoal parei aí no canto 31º do livro na última leitura vou finalizar vou finalizar esse volume aqui chamado inferno que vai até a página 240 parei na página 212 lembrando é isso aí espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui até a próxima e falo e aí e aí